É... Eu tava esperando, relaxa, pô, vamos embora. Obrigada, por você descer o limite, é isso que importa, desculpa, desculpa. Faz que desculpa. Gente, boa energia. Boa sorte, gente. Vou mandar uma energia pra vocês agora, porque eles também ficariam até febre. Boa sorte, boa sorte, boa sorte, gente. Vai ficar todo mundo imune. Ai, 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 ai. Daqui.